Hoje, na última edição deste ano letivo do Jornal Universitário, daremos destaque à Universidade de Verão, ao workshop em Gen Modulation e ainda aos desenvolvimentos no tratamento do lobo ibérico em recuperação no Hospital Veterinário da Otada. Estas e outras notícias, já a seguir no Jornal Universitário. O Jornal Universitário, eu sou a Susana Pereira. E eu, a Catarina Matias, sejam bem-vindos. Dez anos a tentar perceber as florestas e a sua dinâmica de fixação de carbono num contexto de incertezas climáticas. É o nome de uma palestra organizada pelo Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paesagista da Otada. Esta palestra teve lugar no Edifício das Ciências Florestais. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera terrestre têm causado mudanças climáticas de grande impacto devido ao efeito de estufa. Face a esta preocupação, o professor Domingos Lopes deu uma palestra no dia 9 de maio intitulada 10 anos a tentar perceber as florestas e a sua dinâmica de fixação de carbono num contexto de incertezas climáticas. No blog de Ciências Florestais, o professor descreveu o seu estudo. Nós temos vindo a tentar perceber em que medida é que os ecossistemas florestais em Portugal podem contribuir para a fixação de carbono. Quanto? De que forma? Com que ritmo? Em que componentes? E isso é extremamente importante para a comunidade científica, para os decisores políticos e para a população em geral. Os valores da fixação de carbono já estão determinados. Segue-se a divulgação dos resultados e a aplicação dos mesmos. A finalidade deste seminário foi explicada pela professora Paula Aires. Estes seminários estão no âmbito do Centro de Matemática, o CEMUTAD, e todas as semanas há um seminário de uma linha que faça parte do Centro de Investigação. Temos a linha da álgebra, a linha da análise, a linha de estatística e temos também os seminários interdisciplinares. O que é que nós pretendemos? Pretendemos, nestes seminários, estabelecer ligações, pontos com outras áreas onde a matemática pode servir como ferramenta e pode ser útil de alguma forma. O tema central deste seminário foi a importância da floresta. Assim, a mensagem que ficou é de que devemos preocupar-nos com os ecossistemas. Foi organizada a Tertúlia Envelhecimento e Saúde pela Escola Superior de Enfermagem de Vila Real. A atividade decorreu no dia 9 de maio e juntou gerações. A Tertúlia, esplanada com gerações, decorreu ao final da tarde do dia 9 de maio no Jardim da Escola Superior de Enfermagem. Na Tertúlia estiveram presentes a professora Ana Serqueira, a professora Colotilde Salzelas, o doutor Passos Coelho, a professora Arminda Soeiro e a enfermeira Tavares Cabral. Estes convidados falaram das suas experiências com a velhice, transmitindo que envelhecer com saúde é possível. Ivo Costa, representante da Associação de Estudantes e da Associação do Curso, afirmou que o objetivo foi cumprido. E assim como o título diz, dizer que o envelhecimento com saúde é possível e estas pessoas que são a prova disso, como conseguimos ver e como se vê mesmo pelo que eles disseram, pelo testemunho deles. A professora Conceição Rainho defende a continuidade deste tipo de eventos. A Tertúlia deve ser um espaço de discussão entre pessoas que estão interessadas pelo mesmo assunto, como também deve ser dada a continuidade, nem que sejam os assuntos mais diversos. A saúde tem imensos assuntos para discutir. Por outro lado, gostaríamos de ver esta esplanada com mais estudantes. Ela esteve bem preenchida e todos participaram. No entanto, gostaríamos, mas dada a evolução do ano letivo, eles estão em ensino clínico e nem sempre estão junto da escola. Os nossos ensinos clínicos são dispersos. Mas também, alguns deles pensavam que era uma atividade menos interessante. Acabei de estar a conversar com os estudantes que participaram da atividade e disseram, professora, foi uma decisão ótima. Sentimos aqui perfeitamente bem. Gostamos imenso dos testemunhos que ouvimos. Portanto, além do interesse dos assuntos, também há o interesse dos próprios estudantes a manifestarem isso. E vão passar o testemunho com certeza que será mais participada por estudantes. Queremos toda a gente, mas os nossos estudantes também. Como foi dito, a velhice inicia-se após o nascimento de uma pessoa. Assim, fez todo sentido esta Tertúlia direcionada para várias gerações. Realizou-se, notado, um workshop em Gene Modulation e Gene Detection. Este teve lugar no Auditório da Biblioteca Central. Gene Modulation and Gene Detection é o nome do workshop que juntou quer alunos de genética, quer alunos de outras áreas, na passada sexta-feira, no Auditório da Biblioteca Central. Entrevistamos as principais oradoras desta palestra para nos dar esclarecimentos sobre o conteúdo apresentado. Olá, podemos nos contar sobre o que você falou? Olá, eu sou o canal manager da Biologia Molecular. E a Biologia Molecular é parte da Theramofisher Scientific. Theramofisher Scientific é o líder do mundo em serviço a ciência. E nós nos permitimos que nossos clientes façam o mundo mais saudável, mais saudável e mais saudável por oferecer de alta qualidade reagências, instrumentos, software e apoio a eles. Sim, claro. Então, eu estava discutindo diferentes produtos que desenvolvemos dentro da Theramofisher Scientific que apoiam os experimentos de RNAi. E nós estávamos falando de diferentes aspectos de experimentos de RNAi e alguns dos problemas que deveriam ser tomados em conta quando se estabelecer este tipo de experimentos. Obrigada. Perguntamos ainda ao organizador e representante da empresa BioPortugal em que âmbito se insere esta iniciativa. Bem, o âmbito deste workshop foi para apresentar a Theramofisher à UTAD, aos investigadores da Universidade. Uma colaboração com a professora Raquel Chaves que está particularmente interessada em RNA de interferência e nos produtos que foram aqui apresentados. E uma forma de divulgar a nossa empresa também, a BioPortugal a todos os investigadores e alunos que estejam a fazer a investigação. Por último, falamos com um aluno de genética que nos deu a sua opinião sobre este projeto. Este workshop está a ser muito interessante, tem muita aderência, tem sala cheia. Este é um tipo de alteração genética que nós podemos fazer dentro das células. É um tipo bastante específico. Pelo qualquer workshop, qualquer informação superior nesta área, nos dá uma grande vantagem em teses, em investigações. Acho que é sempre importante nós aprendermos um bocadinho mais sobre estas técnicas e sobre quem as vende, porque quem está aqui também está para as vender. Após 4 horas de apresentação, terminou o workshop Gene Modulation and Gene Detection organizado pela BioPortugal em parceria com a UTAD. O idioma não foi de todo um entrave, pois os alunos mostraram-se receptivos e interessados salientando a importância deste para a UTAD e para o seu curso. Está a decorrer no auditório da Biblioteca Central da UTAD a Conferência de Literatura e Ciência. No local está a jornalista Catarina Pinto. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, estamos aqui em direto do auditório da Biblioteca Central onde está a decorrer a Conferência de Literatura e Ciência. Estamos aqui connosco o professor doutor Carlos Fiolhais da Universidade de Coimbra, que é um dos mais conhecidos cientistas e divulgadores da ciência em Portugal. Boa tarde, professor. Podia-nos dar algumas informações sobre esta conferência? Sim, propuseram-me este tema, qual é a relação entre ciência e literatura e eu vou procurar falar disso. É um gosto estar em Vila Real. Eu já aqui dei aulas aqui há alguns anos e as minhas raízes familiares também estão aqui próximas. São Fiolhais e há uma terra aqui perto de Vila Real que é a Fiolhais. De modo que hoje aqui em Vila Real vou procurar mostrar que literatura e ciência têm mais a ver uma com a outra do que geralmente se supõe. pensam-se, por vezes, em mundos afastados, o mundo da arte por um lado, o mundo da ciência e da engenharia por outro. Quando esses dois mundos são mundos do homem. Começa por ter em comum o facto de ambas terem atividades humanas. Mas há mais do que isso. De algum modo, a arte precisa da ciência para se alimentar e a ciência precisa da arte para se alimentar. São atividades que se interpenetram. E no fundo, no fundo, no fundo, se pensarmos bem, se a arte procura o belo e a ciência procura aquilo que podemos chamar verdade, não sabemos bem o que é, mas pelo menos tentamos não errar, a beleza e a verdade são componentes, são palavras diferentes, conceitos diferentes, etc. Mas muitas vezes o verdadeiro é aquilo que é belo e o belo é aquilo que é verdadeiro. Houve um grande poeta inglês, John Kitts, um poeta romântico, que disse isso, o belo é o verdadeiro e o verdadeiro é o belo. Muito obrigada, professor. Como podemos ver, esta conferência está a ser um sucesso e para a sua emissão para ti, Catarina, no estúdio. Obrigada. Uma espécie em vias de extinção merece cuidados muito especiais no Hospital Veterinário da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Trata-se de um lobo ibérico que foi encontrado preso num laço usado na caça ilegal. Na semana passada, devido ao estado de saúde do lobo, deu-se a amputação do seu membro ferido. Como refere o médico veterinário, Roberto Sardo, esta medida foi necessária e inevitável. Devido ao ter ficado preso no laço, houve um corte da circulação em toda a extremidade distal do membro, que levou a uma necrose caracterizada por uma gangrena seca que o aspecto mais comum seria comparado a uma mumificação de um animal que ainda está vivo. E, portanto, o membro, enquanto esteve mumificado e seco, não apodreceu, mas com o passado do tempo os tecidos iam realmente entrar em uma fase de apodrecimento e levaria a que criasse algumas toxinas que podiam entrar em circulação e conduzir posteriormente à morte do animal. Portanto, nesta situação, o mais correto foi realmente amputar o membro, de maneira que o animal não pudesse ter qualquer complicação posterior, uma vez que esse membro nunca voltaria à função normal. Apesar das várias cirurgias que este animal em vias de extensão tem vindo a passar, o seu estado de saúde mantém-se estável. O animal está a recuperar de uma cirurgia que é drástica. É algo que um animal doméstico normalmente demora muito tempo a adaptar-se. Um animal selvagem mais ainda porque deixa de ter um dos membros de apoio, o que torna muito complicado o seu apoio, tanto na locomoção, mas também para coisas básicas como defecar, a micção ou alimentar-se. Portanto, o animal está a adaptar-se. Neste momento, encontra-se bem de saúde, ele está bem alimentado, todos os parâmetros vitais estão estáveis. Portanto, aguardamos agora que nos próximos tempos, quando falamos tempos, entre 10 a 15 dias, que o animal esteja mais adaptado a esta situação e que esteja já com uma locomoção aproximada daquela que vai ser a sua locomoção no futuro. Como podemos perceber através das palavras do médico veterinário Roberto Sargo, infelizmente o membro do lobo teve que ser amputado, o que pode condicionar o seu futuro. Os relevados da UTAD e de modo geral no distrito de Vila Real têm sido assolados por uma praga. As responsáveis por esta situação são as taupeiras. Os relevados da UTAD têm vindo a ser visitados por taupeiras e estes mamíferos vivem no subsolo enterrados em galerias e alimentam-se de animais invertebrados. Para compreendermos melhor o surgimento destas, ninguém melhor que o professor de Agronomia José Alves. caseira. Basta ter de princípio dos desafios do traga os governos treatmentais ou Saskia na spam ea ap landings os niece dia não . As aulas estão a terminar, mas a UTAD não vai parar no verão. Vai receber a Universidade do Verão. No passado fim de semana, foi gravado o spot de divulgação e a UTAD TV esteve presente. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a organizar uma escola de verão que visa formar os mais novos no sentido de coerirem conhecimentos para o futuro. Para isto, foi realizado um filme promocional que irá divulgar o evento. Esta iniciativa está a ser organizada pela Universidade e tem como grande objetivo abrir as portas da Universidade a um público que normalmente não é nosso visitante, digamos assim, a jovens que estão no segundo ciclo e no terceiro ciclo do ensino secundário. É uma iniciativa que pretende que eles vejam o que é que nós fazemos na Universidade em termos de investigação. Eles vão poder realizar experiências, vão poder ver como é que são verdadeiros laboratórios de investigação e pretendemos com isto não só que eles façam algumas dessas coisas para saberem exatamente, para terem as mesmas sensações, digamos assim, do que nós no ambiente universitário, mas também que se divirtam porque vamos ter atividades que exigem mesmo divertimento e ajudá-los um bocadinho, como eles ainda são um bocadinho novos e muitas vezes não sabem o que é que querem seguir porque não sabem exatamente o que é que se pode fazer. Ajudá-los a escolher se calhar uma vocação. Falámos com os protagonistas do filme para saber o que se sentem ao participar no mesmo. Acho uma experiência diferente, uma experiência bonita porque nem toda a gente tem a oportunidade de participar num filme, é giro. E vens à escola de verão? Venho. Os teus pais deixam? Deixam. E porquê queres vir? Porque acho que vai ser divertido, já me têm falado muito bem, especialmente o meu pai, têm-me falado muito bem das férias e acho que vai ser muito divertido. E vens com amigos? Venho. O que achas de participar num filme promocional? Acho que vai ser enriquecedor porque nós vamos a perceber-nos do que vai acontecer na Universidade de Verão e talvez nos vamos acabar por gostar mais e querer ir para a Universidade. Estás a pensar em vir à escola de verão? Claro, sim, apesar que aproveitei de conhecer um bocadinho da escola de verão, estou ansiosa por vir. No segundo e último dia, um dos pais revelou-nos qual a importância de ver o seu filho participar num flashmove. Eu acho que é importantíssimo, na medida em que são o melhor veículo para nós chegarmos às outras crianças que pretendemos que também participem neste evento. E ainda por cima, se elas te mostrarem um certo entusiasmo. Nós tentamos que isso assim aconteça, transmitindo os conteúdos que elas, de uma forma ainda mais simples, possam eventualmente usufruir. Eu penso que será, se calhar, a melhor forma de convencer outros colegas a aderirem a esta iniciativa extremamente levável. Já terminaram as filmagens do filme promocional para a escola de verão. Participaram inúmeras crianças que garantem o seu lugar na OTAD durante as férias. No dia 23 de maio, a Nave de Desportos da OTAD vai receber o sarau organizado pelos alunos de desporto. Este sarau reúne pela primeira vez os alunos de desporto e de reabilitação psicomotora. Os alunos do terceiro ano do curso de Ciências do Desporto estão a organizar o 15º sarau de atividades gímenicas e de academias. Este sarau é realizado em função dos projetos académicos dos alunos finalistas. Andréia, da organização do evento, diz-nos em que consiste o sarau. O sarau que nós estamos a organizar, que vai ser realizado na semana que vem, mais especificamente quarta-feira, tem como principal objetivo a divulgação das atividades que nós, alunos do terceiro ano, estamos a desenvolver nos nossos centros de treino e prática pedagógica, mais especificamente o ramo de academias e prescrição de exercício e o ramo de lazer, bem o ramo de coletivos, tudo isto integrado no terceiro ano da Licenciatura de Ciências do Desporto. O evento contará com atividades como a aeróbica e o dubstep. Em relação com outros anos, este conta com a participação estreante do curso de reabilitação psicomotora. Vai haver a participação de reabilitação psicomotora, que ao contrário de anos anteriores não houve participação. Também vão estar inseridos grupos de ginástica, que em anos anteriores também estavam inseridos, mas este ano vão estar ainda mais com maior ênfase. E as previsões são positivas? Assim, nós, acho que falo pelo curso todo, principalmente pela organização, não estamos com as nossas expectativas elevadas, estamos com uma autoconfiança porque nós empenhámos-nos ao máximo, investimos muito de nós para a realização deste sarau e acho que vai sair perfeitamente bem. O 15º sarau de atividades gímenicas decorrerá dia 23 de maio, a partir das 9h30 da noite, na NAB Desportos da UTAD, contando com a presença este ano do curso de reabilitação psicomotor. Tempo agora para as nossas sugestões culturais. Nesta última imagem da Cultural, trago-te grandes sugestões. Se gostas de folk e blues, não podes perder Terry Lee Ale. Nascido no Texas, desde cedo viajou pelos Estados Unidos, aprendendo música, escrevendo e fascinando-se com os sons da guitarra. Quinta-feira, 24 de maio, pelas 23h, no Café Concerto. Por outro lado, se preferes música mais tradicional, aconselho-te Macadam, uma banda de 5 elementos formada em Coimbra, que se caracteriza pelo gosto pela música tradicional. Quinta-feira, 31 de maio, pelas 23h, no Café Concerto. E para umas boas gargalhadas, não podes perder, Rui Chará, em mais um espetáculo de stand-up comedy, terça-feira, 5 de junho, às 23h, no Café Concerto. E assim te deixo com uma ótima Semana Cultural. E tal como já tínhamos dito, este é o último Jornal Universitário do ano letivo. E não há melhor altura para fazer um balanço. Foi muito bom, foi uma experiência bastante agradável. As pessoas são excelentes e foi muito gratificante trabalhar com toda a equipa. Este semestre dei um bocadinho desligado do TATV, mas do pouco que fiz, foi muito bom porque o TATV permite-nos sempre trabalhar e prepararmos para o mundo do trabalho. Foi espetacular, foi uma experiência muito enriquecedora e adorei trabalhar com a equipa do TATV, como o Nelson, o Rogério, o Chiquinho e o Robert. Adorei trabalhar para o Ju, com a equipa do Ju e foi uma experiência nova e gostei bastante. Fazer o Ju foi muito interessante. Ainda por cima, eu que fui pivô, foi interessante tanto para a parte profissional, porque um dia quero seguir esta área, como também para a parte pessoal, porque conheci pessoas fantásticas que me ajudaram muito, que me deram também muito na cabeça, mas que acaba sempre por ser enriquecedor para quem quer seguir jornalismo. Fazer o Ju foi uma boa experiência. O TATV funcionou como um laboratório de comunicação, aprendemos muito, foi cansativo, mas a experiência valou a pena e para o ano cá estou novamente aqui para trabalhar mais e melhor. Fazer o Ju foi uma experiência ótima, acho que nos enriqueceu bastante. É muito importante trabalharmos nessas peças para podermos desenvolver as nossas aptidões para o próprio curso e foi muito bom trabalhar com as câmaras, falar com as pessoas, desenvolver as nossas competências, por exemplo, em inglês, que eu fiz peças em inglês, acho que foi muito bom fazer peças para o Ju. Trabalhar para o Ju para mim foi muito bom, porque foi a minha primeira experiência como jornalista, nunca tinha trabalhado com as câmaras ou atrás ou mesmo em frente à Câmara, foi a primeira vez e acho que enriqueceu bastante o meu ano, porque assim consegui ter uma nova percepção do que é o jornalismo. Também serviu para conhecer novas pessoas, para conhecer novos programas de computador e também para conhecer os estúdios da TATV. Eu gostei muito de fazer o Ju, para mim foi uma experiência muito boa e vai ser importante para o meu futuro. Gostei da experiência de trabalhar para o Ju, serviu para aprofundarmos os nossos conhecimentos acerca da televisão. Gostei muito de trabalhar no Ju, porque foi o primeiro contato com uma realidade que eu quero. O Ju foi uma experiência muito boa, aprendi bastante durante estes dois últimos anos, só é pena hoje ser o meu último Ju. Temos hoje em estúdio o professor Esteves Reis, para nos apresentar o livro Cartas do Meu Rio, para uma compilação de crónicas publicadas no Jornal do Ouro hoje. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Como surge este livro? Este livro surge como coletânea, como disse bem, de escritos semanais no Douro hoje, ao longo de uns anos com o qual colaboro. Trata-se de pensamento pessoal, de reflexão sobre a região, o Douro. Trata-se da recolha de autores que noutros tempos refletiram, vindo da área da literatura, da área da sociologia, da história e da economia. E, por último, e ao ponto de partida de cada um dos textos, são curtos, aliás, a espuma dos dias, isto é, aquilo que acontece e que dá aso ao arranque para a pequena crónica. O Douro é o denominador comum destas crónicas. Como vê o Douro? É uma pergunta muito complicada. Eu costumo dizer, aliás, que quanto mais conheço o Douro, menos o compreendo. Porquê? Porque a sua riqueza idiosincrática, isto é, definidora, tanto ao nível da história como ao nível do presente, é tão diversificada e rica que é um privilégio para as pessoas que vivem cá poderem participar, de facto, dessa riqueza. Obrigada, professor. E na hora da despedida, chamamos também as nossas colegas. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Já a seguir, convidamos-lhe a ficar na nossa companhia. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para o ano, cá estaremos com caras novas, repletos de novidades, à mesma hora e no mesmo local. Contamos consigo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus